É... Com a domingo eu vou trazer o teclado. Certo. Toca o teclado também? Toca. Toca o teclado, violão. Tem CD gravado. Tem CD gravado. Quanto CD isso? O segundo já. O segundo CD gravado, né? E queria já lhe pedir, já aqui no ar, já o apoio pra nós fazer o terceiro, se você puder me ajudar. Certeza, sim. Tem o apoio aqui da Taper FM, tá bom? Vamos sim. Muito bem, vamos nessa? Vamos lá. Ao vivo, cantor Marcelo de São José da Taperna. Vamos lembrar, né? A graça é feita e tudo. Vamos lá. Vamos lá. E passei a noite em claro, eu não consegui. Dormi, perambulando pelos bares, esperando abrir o primeiro refúgio, pedir um café e bem amargo, quente, mentirido, pesadelo. Eu me desesperei, me bilisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo, não acordo, no dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Esses esforço, não acordo, não acordo, não acordo, não acordo, não acordo, não é. E jogue essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim quem você chama, na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. E passei a noite, é claro, eu não consegui dormir Reambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café E bem amargo, quente, me tire do pesadelo Eu me desesperei, me bilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento A igreja vou entrar correndo Quis esplodos convidados e essas flores, esses vasos Essa sua mentira, tendência e teatro Olha no seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama É a mim quem você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama É que eu já ia cantar uma pra ele aí, pra ele tocar Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais e tirar sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar